Alô! Estrela do Norte e toda a região! Vem aí! Bato Estrela do Norte e Rodeio Show De 7 a 10 do mês de julho Dia 7, abertura do rodeio E show com Fabinho e Rodolfo Tô aqui tentando achar uma maneira Dia 8, show de Léo e Rafael Jato, Mato, Veia, Raquil, Boiabra, Kikikiu Dia 9, show de Conrad e Alexandro Dia 10, semifinal e final do rodeio profissional E show com Vitor Hugo e Miguel De 7 a 10 do mês de julho Quarto Estrela do Norte e Rodeio Show Você é o nosso convidado especial Locução, Marco Brasil Filho Cesar Martins e Minha, Japonês Preto Realização, Prefeitura e Câmara Municipal De Estrela do Norte Grupo Velho Oeste Fest Divulgação e cobertura completa do seu evento